Amém! Glória a Deus! Não precisava de tanto, mas tudo bem. O Fluminense a gente deixa para lá, porque eu só sou, como diz meu genro, ele diz que eu sou só proforma, né? Eu sou mais ou menos, né, Anderson? Mas aqui minha família está naquele banco ali, vamos ficar de pé, queridos, podem perder tempo, porque tempo é ouro. Ali está meu genro, minha filha mais experiente, a primogênita. Minha neta caçula, minha irmã Sueli, aliás, Anderson, Fernanda, Alice. Sueli, minha irmã biológica aí na fé, e Sílvia, a nossa caçulinha. Prazer, queridos, ter vocês aqui comigo. Eles resolveram me acompanhar. Bem, a minha filha foi a faca no pescoço, né? É brincadeira, filha. Ela, com muito prazer, queria me trazer. Ela, com meu genro e minha neta. É um prazer estar aqui nesse memorial. Essa igreja é um memorial. Oh, coisa linda, gente! Eu, quando vou fazer alguma coisa, assim, principalmente quando é aniversário de uma organização ainda mais feminina, eu procuro me inteirar de muita coisa. E fui pro Google, que hoje é bendito, né? Só é maldito pra quem não sabe usar, né? Mas pra quem sabe usar, a internet é uma benção. E eu fui lá. E quando a irmã Edna Moraes, que eu conheço, ó, ela não me conhece, porque famoso é assim, né? Famoso é conhecido e a gente não conhece a gente. Mas eu conheço a Edna Moraes há muito tempo, sempre acompanho o trabalho dela, porque eu fui uma mensageira do rei, dedicada. Eu fui uma sociedade de moças, que hoje em dia está aclopada, né? Não é mais uma separada. E fui uma líder também, disposta a fazer a obra. Fiz uma obra missionária na organização da União Feminina Missionária em Jacarepaguá, depois no Campo Missionário, onde eu servia o Senhor por muitos anos. E ali em Sergipe, eu pude liderar o trabalho feminino no Estado. E é um prazer, gente, muito prazer. É uma honra estar aqui, um privilégio. E, como eu estava falando, essa igreja é o memorial. Eu fiquei assim, admirada, quando eu, na minha pesquisa, eu vi que a organização feminina dessa igreja é mais idosa, é mais experiente do que a União Feminina Geral, que na época era a Organização de Senhoras, Organização Missionária de Senhoras Batista do Brasil. Passou por um monte de nomes. Mas ela já fez o relatório e eu fico muito grata a Deus, porque a Sônia me falou que elas nunca fizeram um relatório, um histórico, não foi, Sônia? Mas eu pedi, falei até com o Patrick, se não podia ter um histórico para mandar para mim. Aí ela disse, isso nos impulsionou, impulsionou a pedir a nossa irmã para trazer o histórico. Olha que coisa boa, né? Porque a história é um memorial. E eu quero falar exatamente sobre isso. Eu não vou perder mais tempo, porque o tempo está passando. Aliás, eu sou um perigo, eu não estou nem com celular, nem com relógio. E essa igreja aqui não tem relógio. Que coisa boa, é minha amiga. Cadê? Aonde? Ah, não, não é mais minha amiga. O negócio já está indo lá. Porque eu sou faladeira. Mas eu já pedi ali, eu fiquei em oração, Espírito Santo. O Espírito do profeta é sujeito ao profeta, mas o meu está difícil. Quem me conhece, sabe. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia. Em Josué, capítulo 4. Quando o Patrick me falou sobre esse convite, e passado alguns dias, eu comecei a pedir ao papai o que nós iríamos trazer, porque é uma responsabilidade tão grande, né? Levar a palavra. E esses dias eu pensei, eu pensei, meu Deus, será que eu vou conseguir ir? Porque eu passei a semana inteira arriada, com gripe, três dias de bronquite, que o meu médico diz que o idoso não tem bronquite, tem asma, né? Que bronquite é coisa de criança. E aí, tá bom. Então, asma, passei três dias arriada com asma, mas eu falei, senhor, eu vou, não vou falar para ninguém que, para me substituir. Eu vou na cara e na coragem. Claro, no poder do Espírito Santo, sobretudo. E essa palavra foi a palavra que veio ao meu coração. Veio a palavra no meu coração sobre memoriais. A Igreja de Cristo, desde o começo do povo de Deus, é a Bíblia, na verdade, é um memorial. A Bíblia é um memorial. O memorial é algo, é o marco do passado, que traz luz ao presente e dá esperança ao futuro. É isso que a palavra de Deus é. Então, ela é um memorial. Glória a Deus por isso. E essa palavra, ela ardeu no meu coração. É, vamos colocar diante da igreja o desafio de levantarmos memoriais. De levantarmos, memorial pode ser altar, memorial pode ser uma aliança. Memorial é o que Deus deseja que o seu povo erga na terra. Vamos lá, Josué 4, eu vou ler os versículos 19 ao 24. Aliás, eu vou ler primeiro de 4 a 6. Primeiro de 4 a 6, depois de 19 ao 24. Amém? Eu vou ler como está ali, né? Eu não gosto muito, porque eu fico confusa, mas tudo bem, vamos lá. Josué convocou 12 homens que escolheram, dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse, passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal, memorial, para vocês no futuro, quando seus filhos perguntarem, o que significam essas pedras? Agora nós vamos para o versículo 19. No décimo dia do primeiro mês, o povo subiu do Jordão e acampou em Gilgal, na fronteira leste de Jericó. E em Gilgal, Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas, no futuro, quando os filhos perguntarem aos seus pais, o que significam essas pedras? Expliquem a eles. Aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca. Pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês, até que o tivessem perante, perante vocês, até que o tivéssemos atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com o Jordão, como fizeram com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivéssemos atravessado. Ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Esse texto é tremendo, o fato histórico que é narrado aqui, é uma sequência, do capítulo 3, o povo já tinha atravessado, o povo já estava a caminho da terra prometida, agora comandada por Josué, após a morte de Moisés. E o desafio era prosseguir. O desafio era prosseguir, porque o Senhor havia feito uma promessa. E passar o Jordão era o cumprimento dessa promessa, porque do outro lado estava o cumprimento da promessa. Do outro lado. E ali nós estamos diante de um povo, de uma geração nova, o povo da velharia tudo morreu, tudo sucumbiu no deserto, por causa de desobediência, por causa de não obedecer realmente as leis de Deus, a palavra de Deus. E o povo que chegou até ali, só Josué e Caleb, que eram da velha guarda. E agora havia um povo na idade de, por aí, de 40 anos, nessa geração, e eles não conheciam, não conheciam a história passada, mas agora eles estavam diante do marco, do maior momento da história deles, depois que saíram do Egito. E ali, a palavra vai dizer que eles atravessam o Jordão, eu não vou mencionar os detalhes, mas a ideia que eu quero colocar aqui, é a questão das 12 pedras que foram tiradas do Jordão. A princípio, tinha também, teve também um outro, esse foi um memorial, teria um outro memorial, que seriam pedras, também 12, que Josué, Deus manda que Josué tire dali do rio para colocar no meio aonde o povo passou em seco. E é tão interessante essa questão do rio Jordão, naquela época o rio Jordão era caudaloso, era volumoso, naquela época eram cerca de 314 quilômetros de rio e nessa época foi uma época em que o rio estava transbordando, a gente pode ver isso no capítulo 3, versículo 15, não vou ler não, só diz que estava transbordante de água, tinha muita água, todas as suas ribanceiras, todas estavam cheias e quando o rio estava cheio, aonde eles iam passar era cerca de 30 metros de profundidade, é só para você se situar no tamanho do milagre que aconteceu ali, e aí então há uma ordem Josué, aliás gente, Josué é incrível, para mim é um personagem perfeito da Bíblia, por isso que o nome dele é Josué, então o nome dele era anteriormente José, Salvação, depois Moisés troca o nome dele para Josué, que é o Senhor é a Salvação, ele era uma figura de Cristo, uma das figuras do Velho Testamento que apontava para Cristo e esse homem era um homem obediente e todo povo estava agora depois do líder morto Moisés estava agora passando por uma nova fase em que Josué era levantado como um grande líder e ele precisava mostrar que Deus era com ele e o fato desses acontecimentos trariam para Josué uma autoridade do que Deus havia feito do chamado de Deus para ele e aí a gente vai ver então que era necessário erguer o memorial basicamente é isso erguer o memorial e segundo a gente sabe que quando eles saem do rio do rio Jordão eles levam aquelas pedras deixam outras ali no meio levam 12 para lá deixam 12 onde passaram em seco e aquilo vai servir como memorial algo que aconteceu na história no passado que veio iluminando o presente daquele povo daquela geração e que com certeza traria esperança para o futuro e é então interessante que as palavras em hebraico e grego que fala sobre memorial a ideia é que esse memorial é a lembrança é uma lembrança e celebração pelo ser humano da ação salvívica de Deus tem outras interpretações mas isso aqui é bíblico tudo que aconteceu depois da queda antes antes da queda porque Deus não foi pego de surpresa com o pecado mas tudo que aconteceu depois da queda apontava para o cumprimento de que nasceria aquele que esmargaria a cabeça da serpente então tudo apontava para Jesus tudo apontava para o Salvador tudo apontava para aquele que era que é que sempre será tudo apontava apontava para a primeira vinda mas apontava também para a segunda vinda aleluia e nós estamos tão na iminência né disso acontecer para muitos a volta de Jesus é nós indo para muitos será ele vindo mas será aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus uma coisa que eu quero mostrar aqui nessa manhã que memorial o memorial é para Deus embora a gente pense Deus queria mostrar para as futuras gerações o que havia feito isso é didático porque Deus é didático ele trabalha com tudo certinho tudo planejado ele não ninguém ninguém o pega de surpresa era o planejamento mas deu memorial é algo que nós temos que oferecer para Deus a igreja é o memorial a igreja de Cristo no mundo é o memorial nós precisamos atentar para isso mas aqui estava falando que esse memorial ele tinha algumas funções ele tinha a função de lembrar o que Deus fez informar aos filhos sobre os milagres e é preciso falar com nossos filhos sobre isso meus filhos já estão criados a minha caçula tem 39 anos mas eu me esmerei eu fiz o meu melhor é claro que eu poderia ter feito melhor ainda mas eu fiz o meu melhor hoje o meu investimento é com meus netos embora o meu neto mais velho já esteja com 22 anos já está noivo para casar mas eu faço investimento na vida deles ontem inclusive eu já marquei com eles começamos juntos os quatro os dois mais os seus respectivos noivo e namorado para nós começarmos a instrução da palavra com eles não posso parar eu estou com 70 anos mas eu não vou parar até que o senhor diga acabou enquanto isso enquanto eu puder mesmo ofegante mesmo sentido problemas pulmonares eu vou continuar e eu quero desafiar essa igreja a entrar na didática de Deus ninguém melhor do que mulher para entender isso porque nós somos educadoras embora que biblicamente o homem tem o papel maior de educar os filhos infelizmente o ocidente não vive essa realidade essa é uma realidade do oriente que nós precisamos aprender mas o investimento de Deus era com as futuras gerações então é preciso falar sobre isso lá no salmo 78 de 1 a 4 o salmista vai falar sobre isso lá no capítulo 78 versículos de 1 a 4 essa questão de fazer com que as gerações futuras saibam dos acontecimentos do passado conheçam os memoriais do passado tem ardido no meu coração sempre ardeu sempre eu sempre trabalhei com criança eu tive escola batista sempre trabalhei trabalhei num orfanato no orfanato batista fui missionária ali na Bahia no orfanato lá 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 da Bigomes durante alguns anos nós tivemos ali eu e minha família mas isso sempre ardeu mas na pandemia Deus fez arder ainda mais do meu coração queimar meu coração sobre as futuras gerações e eu comecei a ministrar sobre isso no nosso ministério chamado filhas de Sara e eu comecei quero ler rapidinho versículo 1 salmo 78 versículo 1 povo meu escute o meu ensino inclina os ouvidos para o que eu disser em parábolas abrirei a minha boca proferirei enigmas do passado o que ouvimos e aprendemos ei meu Deus o que nossos pais nos contaram não os esconderemos aos nossos filhos as gerações futuras né contaremos a próxima geração os louváveis feitos do Senhor o seu poder e as maravilhas que ele fez aleluia queridos igreja nós temos perdido tempo Deus fala pra Josué que não podiam perder tempo era necessário que aquela geração que estava ali experimentando tudo aquilo não deixasse as futuras gerações se perderem precisava haver memoriais quantos memoriais a gente tem né na vida temos memoriais por exemplo a aliança do casamento é um memorial temos tantos memoriais na vida na história mas nós precisamos levantar memoriais que tragam avivamento para as nossas gerações eu tenho tanta preocupação e tenho visto que a cada ano o número de jovens de adolescentes na igreja tem diminuído sabe por quê? porque não tem se feito aquilo que o Senhor mandou Josué fazer era necessário era necessário no versículo 23 Josué ele vai falar assim porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas vou ler o 22 farei saber é o vosso Espírito dizendo Israel passou em seco deixa eu já estou perdido aqui porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós até que passasse como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho ao que secou perante nós até que passamos ele ali Josué estava Deus estava falando que eles fizessem isso porque aquela geração poderia até ter sabido do que aconteceu no mar vermelho mas eles eram pequenininhos alguns nasceram no deserto muitos deles e quantos pais lá fizeram isso quantos pais trouxeram para os seus filhos embora faça parte da Torá vocês vão ensinar isso para os seus filhos andando pelo caminho assentado levantando-se vocês vão colocar nos umbrais das portas o que? falando das maravilhas do Senhor é o tempo irmão aliás está passando do tempo infelizmente se nós nos calarmos nossos filhos nossa geração nossos descendentes os descendentes dos nossos filhos não saberão e eles se perderão não haverá mais tempo nós precisamos correr com isso e aí há uma didática então atravessar o Jordão era como se fosse o antes e o depois do povo de Israel então o povo aquele povo que estava ali não se lembrava talvez do Mar Vermelho mas foi dito para eles o que aconteceu foi lembrado muitos conheciam mas não se lembravam provavelmente e se continuasse lá atrás não traria luz para o presente lembra que eu falei que o memorial é o marco do passado que traz luz ao presente para trazer para levar esperança ao futuro então nós precisamos ir nessa dinâmica de Deus e ali a gente pode pensar aquilo que aconteceu no passado era passado mas houve a necessidade de que se saiba ah mas há muito tempo não vamos ficar no passado mas precisamos ter sinais precisamos levantar Marcos Jeremias 31 versículo 21 vai falar ergue para ti Marcos que sinalizem o caminho a vereda por onde vocês passaram eu amo esse versículo você tem levantado Marcos na sua família você tem levantado Marcos nós estamos vivendo o dia em que os pais estão deixando isso já tem tempo não é agora estão deixando os filhos viverem debaixo de uma cultura pagã Brasil é uma cultura pagã esse negócio de dizer que a maioria é cristã é uma cultura pagã e você sabe disso se nós não fizermos nada eles não vão ser alcançados uma coisa que me faz ver aqui é que esse memorial ele era didático desculpa irmãos porque realmente ele é didático e como didático ele tem que ter conteúdo e o conteúdo do memorial era a própria história do povo a própria história desde Gênesis até ali esse era o conteúdo e agora recente eles passam com os pés enxutos por um rio que era caudaloso gente imagina imagina se eu imagino se eu estivesse ali eu fico imaginando meu Deus eu ia pular a vida inteira eu ia gritar aleluia que não ia aguentar eu não ia ter garganta não lá eu ia ter garganta aqui que eu não tenho não garganta eu tenho não tenho é fôlego mas o Senhor tem me permitido mostrar a minha geração as minhas gerações e as gerações que como o Patrick falou aqui que eu pude discipular Patrick o número é muito grande que eu discipulei por esse Brasil afora eu tenho vários netos espirituais como assim filhos dos meus filhos espirituais muitos deles me chamam de vó muitos deles me chamam de vó e eu aproveito para falar de que? das coisas maravilhosas que Deus tem feito nós temos não podemos perder oportunidade e dentro desse conteúdo os filhos precisam os pais primeiro precisaram confiar em Deus os pais precisavam obedecer lá em Josué 1.17 vai falar que Josué era alguém a uma ordem que ele fosse obediente a tudo o que Deus havia falado uma outra uma outra parte desse conteúdo está lá em Josué 3.5 que diz santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós esse era o conteúdo e era urgente se eles não se santificassem não haveria conquista algumas vezes aconteceu isso no meio do povo mal atravessaram Jericó eles foram para conquistar Ai e então eles estavam contaminados e quando eles chegam lá depois da vitória esmagadora de Jericó eles são derrotados eles são derrotados por causa de que? porque não fizeram o que Josué falou era santificação só para atravessar o rio? não era santificação para a vida então o processo desse conteúdo é confiar obedecer se santificar santificação essa que Paulo que é Hebreus pode ter sido escrito por Paulo mas que Paulo diz né aliás que Hebreus fala eu é que acho que é Paulo a maioria acha né então ali está uma ordem santificai-vos sem santificação ninguém verá o Senhor e eu costumo dizer não é ver o Senhor no futuro não na eternidade não vai ver o Senhor aqui porque quem não vive uma vida santa não tem comunhão com alguém como nosso Deus que é santo ele não tem comunhão com pecadores no sentido de aqueles que tem prazer no pecado aí você pode dizer por que? ué mas a gente não é pecador é mas João falou lá em 1 João capítulo 2 versículo 1 ele diz assim filhinhos estas coisas foram escritas para que vocês alguém sabe não pequem mas contudo todavia entretanto se vocês pecarem tem um advogado Jesus Cristo justo mas não é para pecar ah mas não pode pode se está escrito pode pode a santificação é algo primordial nossos filhos precisam ver eles aqueles pais eles falaram para os filhos olha meus filhos nós confiamos que o Senhor ia fazer o que ele prometeu nós obedecemos todas as ordens que foram dadas através de Josué e nós nos santificamos para vermos as maravilhas do Senhor e aconteceu meus filhos era preciso entender outra coisa muito importante quando eles passam eles passam interessante que foi 20 quilômetros de rio que foi interrompido que as águas pararam em 20 quilômetros porque eram mais de um milhão de pessoas para atravessarem há quem diga que foram três dias atravessando foram 20 quilômetros de rio acima misericórdia que coisa maravilhosa a gente não pode nunca mais se calar meus filhos sabem disso minha família sabe disso toda vez que Deus opera uma coisa fora do comum às vezes não é nem tão fora do comum é uma coisa tão corriqueira mas eu falo para eles no grupo da família e eu digo olha vocês queiram ouvir ou não mas eu tenho mais um milagre para contar para vocês isso 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 eu não posso me calar eu tenho netos eu tenho a geração deles eles precisam saber o que Deus tem feito na minha vida na minha história eles precisam ser desafiados a confiar a obedecer eles precisam ser desafiados a serem santos eles tem que ser desafiados a lembrarem de que a coisa mais importante da nossa vida é a presença do Senhor entre nós é a presença dele e esse era o simbolismo da Arca da Aliança que era também um memorial aqueles sacerdotes foram os primeiros a tocar a água para que as águas pudessem ir para cessarem foram os primeiros e eles foram os últimos a sair por quê? porque enquanto o povo passasse o que a Arca da Aliança representa? a presença de Deus representava a presença de Deus hoje nós não precisamos mais de uma Arca da Aliança porque nós temos uma Arca da Aliança aqui, ó aleluia é o Espírito Santo caramba que coisa maravilhosa você já se olhou no espelho hoje? já? mas quando você olhou você viu quem? boa pergunta não é não? eu faço esse exercício não é sempre não de vez em quando eu faço Denise você é sortuda você tem o Espírito de Deus em você Denise você tem a presença aleluia e ali era o símbolo da presença do Senhor e eles precisavam ficar sabendo só a Arca só sai dali no final de tudo Deus estava ali na figura daquela Arca da Aliança então essa é a finalidade da igreja queridos a presença de Deus não está aqui num prédio feito de alvenaria a presença de Deus está aqui num prédio feito conquistado com o sangue de Jesus morada do Altíssimo morada do Espírito Santo se você não valoriza isso seus filhos não vão ver esse valor e não vão querer te imitar eu tenho uma filha que está afastada da igreja eu tenho três filhos maravilhosos a minha caçula está afastada da igreja ela tem 39 anos o nome dela é Esther quando vocês lembrarem se lembrarem ora por ela é uma joia preciosa ela está afastada ela mora em Lisboa e quando eu conto alguma coisa no grupo ela é a primeira eu acho que todo mundo que está lá no grupo já viu ela é a primeira a se manifestar ela diz ah mãe mais um para a sua coleção quando eu falo de milagres mãe mais um para a sua coleção mãe sabe mesmo ela estando fora da igreja eu acredito no que Deus está fazendo na vida dela e eu creio que as palavras que ela tem dito que ela levanta ela levanta e diz que crê e eu creio que ela crê e eu sei que isso vai fazer diferença porque uma semente foi plantada na vida dela e eu tenho certeza que Deus quer fazer algo sobrenatural nas nossas casas o desafio de Deus é aquilo que Ele quer fazer na nossa casa não adianta ganhar o mundo inteiro e perder os nossos filhos não eu digo Deus esteira tua ela foi gerada no meu ventre e no ventre do coração do pai dela por ti ela tem uma função nessa terra e ela vai voltar a executar essa função ela era uma levita compositora de muitos hinos lindos que davam glórias a Deus toca vários instrumentos mas eu sei que ela vai voltar e todas as vezes que eu falo isso eu vejo a minha filha subindo no altar e contando a grande experiência nova experiência que ela vai ter eu tenho certeza disso nós precisamos ganhar tempo nós precisamos aproveitar o tempo nós não podemos permitir você precisa chorar gemer faça memoriais na sua casa erga memoriais com oração quanto tempo você tem orando ah eu oro uma hora é pouco embora Jesus tenha falado para os seus discípulos nem uma hora vocês puderam vigiar enquanto eu estou aqui agonizando nem uma hora mas uma hora é pouco era naquele tempo porque Jesus estava com eles embora depois eles tiveram o Espírito Santo neles mas para nós quanto tempo tem passado desde então é hora de nós não gastarmos tempo com outra coisa graças a Deus eu louvo a Deus eu digo Senhor eu não quero mais nada eu não quero exercer outro ministério eu não quero fazer nada eu quero meu ministério maior é a minha família meu ministério maior são os meus irmãos biológicos e eles sabem que eu invisto nisso a vida dos meus irmãos eu tenho somos seis meu irmão o único irmão está afastado mas eu digo Senhor assim como eu digo para Esther Senhor a minha filha não foi gerada no meu peito para povoar o inferno ela vai povoar a eternidade com Deus que aonde o Senhor está é céu e ali será o lugar dela eu queria assim como nosso irmão nós estamos investindo na vida deles investimos uma na vida da outra depois que papai e mamãe foram nós pegamos as rédeas e vamos ver eu tenho dito para eles nenhum nenhum dos meus sobrinhos e sobrinhos netos ficará para trás eles vão entrar na arca da salvação mas faça memoriais a oração é um grande memorial a tua casa é lugar de altar então é lugar de memorial faça memoriais que tragam aquilo que aconteceu no passado eu me converti aos sete anos de idade numa grande igreja que me ensinou quase tudo que eu sei lá em Guadalupe primeira igreja batista da fundação fiquei ali até os 14 anos aprendi muita coisa ali e eu lembro que os nossos pastores que eram americanos falavam muito sobre isso sobre erguer altar na nossa casa o desafio é esse erga altares na sua casa a partir de um tempo de oração um tempo de qualidade um tempo de entrega um tempo de enquanto você estiver se murmurando reclamando não vai acontecer nada não vai mudar nada fazer as coisas que sempre foi feita e não deu resultado vai continuar dando os mesmos resultados mude se desafie a um novo tempo eu sei que o nosso tempo está praticamente acabado mas a irmã Sônia falou que eu tinha o tempo que eu fizesse ela falou pastor ela falou eu não posso fazer nada estou tentando correr aqui com tudo que está aqui mas o Espírito Santo ele tem prioridade ele tem primazinha não vou ficar aqui o tempo todo porque eu acredito até que tudo que eu tinha que falar não vou continuar eu acredito que eu já entreguei a palavra mas eu quero terminar essa palavra dizendo para vocês o seguinte outro motivo num conteúdo o objetivo desse conteúdo era para que os filhos fossem ensinados para que eles soubessem o que aconteceu mas era também para que todos os povos versículo 24 para que todos os povos da terra conhecessem que a mão do Senhor é forte para que todos temessem a Deus entenderam? as pessoas à nossa falta estão precisando ver o memorial que a igreja é que traz luz para esse tempo para que todos queiram saber quem é o nosso Deus para que todos queiram eu quero o Deus da Denise esse é o meu compromisso é o meu compromisso com o Senhor eu falei Senhor eu vou lá eu não tenho condições nem de falar mas eu vou se o Senhor tem algo para falar o Senhor vai falar ali hoje de manhã para concluir essa palavra eu lembro eu estava lembrando eu estava ouvindo uma experiência de um tataravô aliás de um tataraneto lá na que recebeu lá da faculdade da universidade de Harvard ele recebeu eles encontraram esse tataraneto foi encontrado uma carta que o seu tataravô deixou nos arquivos daquela universidade que pedia para que ele que fosse entregue ao seu tataraneto e botou todos os dados da família ele não sabia porque ele não viu esse tataraneto mas ele disse na carta quando entregam encontram o jovem o seu tataraneto e ele era pregador e professor em Harvard e ele disse quando ele abre a carta ele se desmancha em prantos ele estava longe do Senhor porque a sua família era uma família que servia ao Senhor mas ele estava completamente num caminho completamente oposto aquela carta se tornou um memorial para aquele jovem lendo aquela carta ele tomou uma posição ele disse eu quero o Deus do meu tataravô e largou tudo os prazeres do mundo largou tudo por amor a Cristo entregou a vida dele se tornou um pastor se tornou um ganhador de almas lá nos Estados Unidos tocou muitas vidas tudo porque aquele seu tataravô aliás eu vou até escrever umas cartas vou escrever cartas para os meus tataranetos é a gente tem que imitar coisa boa ele aquilo foi o que um marco o seu avô não ia tocá-lo não ia falar com ele mas ele receberia a instrumentalidade do seu tataravô e mudaria a sorte dele e agora para terminar mesmo é porque vocês vieram não eu estou legal eu tirei um monte de coisa aqui vocês não tem noção mas olha só vocês já pararam para pensar no Adão mas o que que tem Adão com essa história você lembra de Adão sabe quantos anos ele tinha deixa eu ver aqui nas minhas anotações ele tinha 622 anos quando o seu Penta Neto acho que ele era a quinta geração de Adão ou sexta mas não importa ele era e aí quem nasce Enoque quando Enoque tinha 308 anos foi quando seu avô morreu será que vocês já entenderam o que eu estou dizendo ou o que eu quero dizer vocês já pensaram eu imaginei eu viajei Adão durante 300 anos pôde falar das maravilhas do paraíso me arrepio toda ele pode ouvir diretamente da fonte sobre o que era estar com Deus na viração do dia com certeza ele falou da parte ruim mas Enoque foi tocado pela experiência do sobrenatural da vida do seu tatatatatatatara avô e aí o que aconteceu quem é que sabe Enoque aos 365 anos olha um ano né como se fosse um ano né mas ele tinha 365 anos quando o senhor olhou para a terra e não conseguia mais ver Enoque alguém falou isso eu gostei disso ele não conseguia mais ver Enoque aí ele disse Enoque Enoque você está mais perto de mim do que daí você está mais perto do céu do que da terra então faz uma coisa sobe vem comigo você não vai mais ficar aí nesse lugar e ele foi o que? transladado Uh! Um homem que experimentou 365 anos de vida e com certeza de santidade O desafio é erguermos memoriais nossos espirituais que estão aqui nesse livro mais fantástico da terra chamado Bíblia Uh! Eu não aguento eu não aguento ficar sem ela eu durmo com ela do meu lado não é na minha cabeceira entendo é do meu lado eu quando boto a mão a primeira coisa que eu pego não é o celular é ela porque é tudo que eu preciso pra saber sobre o Senhor e pra ter uma vida que confia que obedece que se santifica e que tem a presença de Deus amém igreja? então que seja assim na tua vida na tua casa o mundo ainda está esperando o que Deus vai fazer com um povo de Deus chamado de Deus que tenha a ousadia de viver no Espírito fica de pé igreja mulheres que hoje estão fazendo 117 anos gente eu fiquei assim ó 117 anos meu Deus que coisa linda né e a gente sabe eu toda a vida amei trabalhar com mulheres a união feminina trabalhei com elas em muitos lugares do Brasil onde servia o Senhor botando essa roupinha lilás e branca é porque eu não tinha nenhuma em casa senão eu tinha vindo com uma corzinha lilás e branca mas essas mulheres romperam agora temos que continuar mas de uma maneira categórica de uma maneira didática não vamos permitir que os nossos pequenos se percam que os nossos adolescentes se percam vamos além e por isso que é bom levantar a história porque a história é o marco é o memorial amém? coloca a mão no seu coração e ora lá no seu coração pai eis aqui mulheres e homens valorosos que te amam talvez em algum momento estejam enfrentando frieza estejam enfrentando dias difíceis aliás todo mundo está enfrentando né Deus mas tem aqueles que enfrentam que atravessam o mar vermelho passam o deserto e entram atravessam o Jordão e entram na terra prometida mas existem aqueles que estão por um fio em nome de Jesus eu declaro que aqui neste lugar aqui nesse memorial chamado quarta igreja batista do Rio de Janeiro haverá uma reviravolta eu declaro isso senhor essa igreja se já tem dado fruto como tem dado vai dar muito mais e nós veremos esse memorial espalhado na casa de cada irmão cada mulher cada homem que se reúne que congrega nessa igreja em nome de Jesus senhor sejam abençoados se há qualquer coisa que precisa ser transformada agora senhor faz isso passar o Jordão é deixar o Egito para trás ah senhor que possamos deixar o Egito deserto e avançarmos até que Jesus volte em nome de quem nós oramos amém e amém amém igreja Deus abençoe vocês muito obrigada irmã Denise vou te dar um presente para a MCM Deus me deu a oportunidade de escrever esse livro Deus me deu a oportunidade de escrever esse livro quando a minha mãezinha ainda estava viva eu não tinha muitos até dei um papo para o Patrick já com alguma coisa escrita mas depois eu encontrei Patrick alguns livros aí eu lembrei falei vou levar um presente para as irmãs como não tinha para dar para cada uma vai ficar na biblioteca e cada irmã pode ler tem coisas aqui que Deus falou comigo e precisa ser lida não apenas por mulheres mas por homens também que o Senhor edifique a fé de vocês amém obrigada obrigada a falar com a minha vida e ainda por mim eu vou levar um presente e a fé de vocês que eu vou levar um presente